Olha só, eu não sei como foi o seu dia hoje, nem quais foram as lutas que você travou, mas eu quero te dizer, descansa e confia no Senhor, porque o seu impossível de hoje vai ser o seu lindo testemunho de vitória amanhã, Deus está cuidando de tudo e Ele já preparou um dia abençoado, próspero e cheio de vitórias para você, se você crê, toma posse, porque amanhã é um novo dia, é um recomeço de Deus para a tua vida, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, toma posse, confirma aí nos comentários dizendo, já deu tudo certo, amém?